Ai, 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 ai! Olha ali! Ah! Bem que eu suspeitei desde o princípio! Ele tá com aquela lamba esgóia, né? Estelar! Mas que coisa estranha! Ela não era a namorada do Sonic? O que ela tá fazendo com o meu namorado? Ai, ai, beleza, cara! Finalmente, eu tô aqui agora na rua! Nossa senhora, é tão bom ser o Homem-Aranha livre! Fala aí, cara, beleza? É isso aí, sou o Homem-Aranha! Tá, nossa, que carro bizarro é esse? Caramba! Parece do carro... Eita, tá vivo! Sai fora, ele tem olho! Tá, deve ser um carro de alguma loja de doces ou alguma coisa assim! Tipo aquela coisa de bolo do Buddy! É isso aí, baby! Então, beleza! Deixa eu ver aqui... Olha, tá, tem muitos carros, tá mó trânsito aqui agora! E eu quero pegar um cafezinho expresso! É, é aqui que eu quero! É no Jitters! Exatamente, eu quero um flash expresso com dois zooms! Maneiro! Deixa eu ver aqui... Nossa! Que é essa? Ei, quem é você? Como assim? Estelar! Não me conhece? Sou eu, Estelar! E você, sabe quem eu sou? Você é o Homem-Aranha do Carroço! Sim, sim, eu sou o Homem-Aranha! Mas por que você tá fazendo em pé em cima da cadeira? É porque você chegou, acabei ficando em pé e eu tava sentada! Ah, tá! E aí, Estelar? Como é que você tá? E... Tudo joia! Eu tava aqui tomando um cafezinho expresso super delicioso aqui... E o pãozinho da casa que é tudo de bom! Ah, e é tudo de bom mesmo! Ah, então eu tava indo... Eu tava indo comprar o meu... O meu café! É, eu já tava trabalhando e você já trabalhou hoje? Já salvou muitas vidas? Já fez muitas coisas? Sim, já fiz muitas coisas! Mas com certeza vai ter mais! Que o dia só começou! Um minutinho, Estelar! Ah, é isso que eu falo, galera! Eu fico um pouco chateado com a Arlequina! Porque... Olha só a Estelar, por exemplo! Ela é uma super heroína! Ela salva as pessoas! E a Arlequina, já que ela tem várias habilidades... Ela poderia usar essas habilidades pro bem! Mas infelizmente ela usa essas habilidades pro mal e machuca muita gente! E isso é super errado! Ah! Eu... Eu não sei! Eu acho que eu deveria contratar a Estelar e trabalhar junto com ela! Salvando o mundo dos crimes e dos criminosos! Eu acho que seria uma boa ideia! Ah, tá! Eu vi aquele carro ali e eu achei suspeito! Mas ok! Ah! Oi, Estelar! Oi! Olha só! Você sabe que eu tô namorando a Arlequina, né? É! Eu fiquei sabendo dos noticiários que ela anda aprontando muito, hein? É! Pois é! Eu amo ela, entende? Só que ela só faz maldades, ô Estelar! E não tem muito o que eu fazer, porque é o jeito dela, sabe? E ela não quer mudar por causa de mim! Quem me dera se ela mudasse, que ela... se ela ficasse do bem! Mas eu acho que isso não vai acontecer, entende? Então, eu queria te propor um... 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 Uma collab entre eu e você! Nós dois? Sim, exatamente! A gente pode salvar algumas vidas ou ir atrás de alguns vilões, que eu fiquei sabendo que tem um vilão lá solto aí na cidade. A gente derrota ele, a gente trabalha junto. E aí, todos os dias, das 1 até as 4 da tarde, a gente trabalha junto. Só que tem uma coisa aqui, você não vai poder avisar nada pra... pra Arlequina. Senão, ela vai ficar muito chateada que eu não chamei ela e chamei você. Mas, olha, eu não tô fazendo isso porque eu sou mal. Eu tô fazendo porque a Arlequina, ela vai machucar muita gente. Ela quer ficar matando as pessoas e tal. E você não. Você é do bem. Eu acho melhor trabalhar com alguém que seja do bem. Não é verdade? É verdade. Tudo bem. Trato feito. Trato feito. Então, bora começar. Bora começar hoje. Bora começar. Então, vambora. Já que hoje eu tô de boa. Fiquei sabendo que roubaram uma armadura do Homem de Ferro. E está solta ali na quina com a Broadway. Vamos lá, vamos lá, Estelar. Vamos lá, vamos lá. Uhul. Ai, caraca. Ai. Ajuda aqui, Estelar. Toma. Ai, ai, ai. Eu não tô entendendo mais, meu amorzinho. Ele tá demorando muito pra chegar em casa. Ele tá meio estranho comigo. Não tá tão amoroso assim mais. O que será que tá acontecendo com ele? É possível? A gente sempre vai e volta, vai e volta dos nossos romances. Será que de novo a gente tá mal um com o outro? Sabe de uma coisa? Eu vou ver o que que ele tá aprontando. Eu vou seguir ele. É. Pelo menos assim, tira essa minha dúvida em meu coração. Ai, caramba, Estelar. É o Hulk Buster. Só que é com a armadura do Punisher. Ai, caramba. Tá tenso. Cadê? Cadê? Ai, caramba, caramba. Mais, Estelar. Vamos, Estelar. Ai, caramba, Estelar. Ai, 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 ai. Olha ali. Ah, que eu suspeitei desde o princípio. Ele tá com aquela lâmpagô, ou é da? Estelar. Mas que coisa estranha. Tá tenso. Ela não era a namorada do Sonic. O que ela tá fazendo com o meu namorado? Que raiva daquela mulher Ah não, olha só Combater o crime Os dois juntos Só porque eu não sou dessas Ai que raiva, que raiva, que raiva Eu vou chegar um pouquinho mais perto Toma Caramba, caramba Ele é muito poderoso Tô pegando fogo, sei lá Ai Ai Ai, meu Deus do céu Boa, vai Caciu-te-se Ai, caramba Esse cara é maluco Toma Ai, meu Deus Que droga é essa Ah Ah, Estelar, beleza Finalmente conseguimos derrotar o nosso inimigo Basta aqui, foi muito top Top Yeah Isso aí Só que agora eu vou ter que ir embora Já deu meu horário Ah, tá bom Estelar, manda um abraço pro Sonic, hein Valeu Beleza, valeu Falou Abraço Tchau Eu não sei por que que ela Ela vai ser atropelada Não, vai não Eu não sei por que que ela não vai voando O bagulho é estranho É o que? Era isso que você estava fazendo desde o princípio? Você estava estranho comigo Olha, Arlequina É o seguinte Primeiro sai da rua pros caras passarem aí Parar de Parar de ir no seu saco Olha, Arlequina Mas é o seguinte Eu, 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 eu Eu não tinha o que fazer, cara Você é do mal Eu não tenho como trabalhar com uma vilã, sabe? Eu preciso de heróis pra trabalharem comigo Ai, caramba Mas você não queria mais comigo Você preferiu me trocar por aquela que tem cabelo rosa Não, amor, olha Eu não te troquei Eu só estava trabalhando Salvando as pessoas e derrotando os vilões com ela Porque se fosse com você Você ia querer machucar muita gente E isso não é super necessário, entendeu? Eu sou insignificante Mas mesmo assim, desculpa por trair essa confiança Eu errei por ter mentido e não Falado isso pra você Mas é que você Iria brigar e fazer um escândalo Se eu falasse que ia estar trabalhando com outra Outra heroína É, entretanto Por que você não preferiu o Sonic do que ela? Porque eu encontrei com ela Não encontrei com o Sonic Qualquer dia eu posso sim fazer com o Sonic Algum trabalho Mas a Estelar é bem legal Ela é simpática Eu já conhecia ela Antes dela conhecer o Sonic E antes de eu te conhecer Só falta você fazer alguma coisa E me esquecer Preferir muito mais ela do que eu Claro que não, meu amorzinho Olha, eu amo você de verdade A Estelar é só minha amiga pros trabalhos Beleza? Eu peço desculpa por não ter falado a verdade Mas eu te amo, Alequina Nada vai mudar isso nas nossas vidas Tá bom? Ai, que linda, amorzinho Espero que continue assim, tá bom? Tá bom Eu vou continuar trabalhando com ela Mas... É... Pode ficar tranquila Assim fale pra mim Fale pra mim Tudo o que tá acontecendo Você tava achando muito estranho Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, desculpa, meu amorzinho Beijinho Tá, agora bora pro nosso cafezinho Pegar um expresso Hum, eu quero aquele bem forte Hum, boa Eu também, amor Vamos indo Eu também, amor